Um homem volta ao tempo por acidente para o ano de 2018. Ao encontrar o seu eu, mais jovem, eles vão trabalhar juntos para consertar a linha do tempo enquanto são perseguidos por forças do futuro. E aí pessoal, a história de hoje é um filme de ficção científica chamado Projeto Adam, de 2022. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos pra mais um Recap! Em 2050, um homem chamado Adam está no espaço tentando roubar um jato, enquanto é perseguido por outra nave. Mandam que ele aborte, mas ele não obedece e aciona o pulso de buraco de minhoca. Neste momento, ele abre um portal e entra. O menino Adam é perseguido pelos seus colegas na escola. Os outros meninos, entre eles Ray, o alcançam. Adam dá uma resposta debochada e Ray bate nele. No caminho para casa, a mãe dá um sermão, dizendo que ele não pode agir de forma debochada e que não é a primeira vez que leva a uma suspensão. A mulher diz que ele deve começar a se preocupar com o futuro, que chegará mais cedo do que ele pensa. À noite, a mãe está se arrumando para um encontro e deseja falar com o menino sobre isso, mas ele se nega. Antes de sair, a mulher manda que ele não fique acordado até mais tarde e não fique no videogame. Mais tarde, o menino está jogando o videogame quando as luzes da casa se apagam. Com uma lanterna, o jovem Adam vai verificar o lado de fora e o seu cachorro sai correndo latindo no meio das árvores. O menino pega um taco de beisebol e vai atrás, até que chega a um lugar onde cinzas estão caindo e os topos das árvores estão queimados. Quando o menino encontra seu cachorro, ele volta correndo para casa. Ele está do lado de fora quando escuta um barulho no lado de dentro da garagem. Quando entra, ele avista um homem machucado. O homem diz que não vai machucá-lo e pergunta quantos anos ele tem. O menino responde, mas a resposta desagrada o homem. O menino Adam pergunta como ele entrou na garagem do seu pai e, ao observar as roupas do homem, questiona se ele é piloto. Adam, adulto, faz algumas perguntas ao menino e diz que entrará na casa. Lá, ele pega coisas para comer enquanto é observado pelo menino. O homem percebe a presença do garoto e diz que não queria estar ali, mas precisa tratar do seu ferimento. O menino começa a fazer perguntas, mas o rapaz responde que tudo é confidencial. Durante a conversa, o homem acaba dizendo o nome do menino, que questiona como ele sabe seu nome. O piloto começa a dizer tudo sobre Adam, inclusive sobre a cicatriz que possui no queixo. Neste momento, o cachorro Hawking começa a latir e ambos falam juntos para ele parar. O garoto questiona como o piloto sabe o nome dele. O homem responde que ele escolheu o nome. O menino tem uma crise asmática e o homem pega a bombinha, manda o menino aspirar e conta suas respirações. O menino percebe que o homem em sua frente também está usando o relógio do pai. Com isso, descobre que o piloto é ele no futuro. Adam conta que seu objetivo era chegar em 2018. O piloto leva o menino até onde está o jato e diz que ele não pode entrar nele para consertá-lo, porque está machucado. Então, pede ao menino para fazer isso. Ele aciona o dispositivo indicado pelo homem e o jato, que estava invisível, fica visível. Os dois entram na nave e o homem começa a mexer em seu sistema. Posteriormente, afirma que a nave irá se consertar sozinha e que só precisa esperar se curar do ferimento. O menino está curioso sobre as viagens no tempo e, ao ser questionado, Adam diz que ao voltar para o tempo fixo, as memórias de ambos irão se alinhar. Quando está na garagem deitado e o menino sai, o homem observa a foto de uma mulher. Ellie chega em casa e o garoto ainda está acordado, o que surpreende a mulher. Na manhã seguinte, ela está organizando uns documentos. O menino fala para ela que era melhor organizar pela internet. Ela responde que quando tiver um tempo, vai arrumar, mas que por enquanto será assim mesmo. A sua mãe sai e o menino vai até a garagem. O homem diz que vai até a farmácia. O garoto fala que ele não pode ir com aquelas roupas e manda que ele use alguma do seu pai. Na casa, o homem descobre que a mãe ainda não se desfez das roupas, mesmo fazendo um ano e meio da morte do pai. O menino diz que ela não é muito de cuidar da casa e o homem afirma que ela não possui ninguém para cuidar dela. Diz-se que ela acorda todo dia com um armário cheio de roupas e que não recebe nenhum carinho do filho, que até hoje se arrepende da forma que a tratava. Eles vão até a farmácia. O homem entra, enquanto o menino espera do lado de fora. Neste momento, Ray e seus amigos aparecem e confrontam Adam. Ray começa a bater no menino, mas Adam, adulto, aparece. Ele afirma que essa briga precisa acontecer, mas precisa falar com o menino antes. Adam conta para sua versão mais jovem que Ray não deseja brigar. Por isso, ele deve olhar nos olhos do outro e que deve sorrir, como se desejasse aquilo. Ele deve ajoelhar e acertar as partes íntimas do outro com um soco. Na hora da briga, o menino não faz o que combinam e Ray começa a batê-lo. O menino sai correndo do local. O homem agarra Ray e diz para ele não se aproximar mais de Adam. Posteriormente, ele vai até a garagem. O menino está lá com a porta trancada mexendo nas coisas do homem e encontra uma foto de uma mulher. Adam, adulto, conta que é a sua esposa. O menino questiona se eles têm uma esposa, mas o homem afirma que não possuem mais uma. Uma equipe está realizando o rastreamento do jato e uma mulher manda que o achem. Enquanto isso, Adam conta para o seu eu mais novo como conheceu a sua esposa. Ele informa que ela não voltou de um salto há dois anos. Disseram que a nave rompeu no regresso, mas Adam afirma que ela era a melhor piloto e isso não faz sentido. O homem conta que ela foi para 2018 por isso, quer voltar para lá e que ela deve ter descoberto algo que Maya Sorian não queria que ela descobrisse. O menino pergunta se Maya era a sócia do seu pai. O homem responde que após a morte do pai, ela enriqueceu com as criações dele. Disse que ela ganhou muito dinheiro usando o tempo como recurso. O menino questiona se foi seu pai quem criou a viagem no tempo. O homem confirma e diz que não foi de propósito. Contou que foi pelo acelerador de partículas. O menino diz que o pai deu o nome de Projeto Adam. Adam acredita que Maya mandou matar Laura, sua esposa. O menino diz que tudo o que ele está fazendo pode alterar o futuro e deve ser contra as regras, mas o homem responde que ele pensará diferente quando conhecê-la. Adam percebe que algo está acontecendo e começa a se preparar para sair, quando uma equipe de pessoas com armadura de aço invadem a casa. O homem consegue derrotar alguns deles e eles correm. Porém, uma nave aparece e uma equipe o cerca. Entre eles está Christos. Maya pede que ele volte para casa. Adam nega e Christos o derruba no chão. Mas alguém começa a atacar a nave. Adam se levanta e participa do confronto. Uma mulher aparece. Ao ser questionada, a mulher responde que está salvando a vida dele. Quando eles derrotam os invasores, eles fogem do local. Laura conta que é mentira que ela explodiu no regresso, enquanto a nave persegue os três. Uma nova equipe sai da nave para persegui-los no meio do bosque. Quando eles conseguem derrubá-los, saem da estrada e vão até uma cabana na praia. Laura conta que estava analisando os registros quando viu que uma nave voltou de 2018, mas ninguém tinha ido para lá. O menino responde que isso pode ter acontecido porque alguém alterou o passado. Então, o tempo em que a nave voltou já teria sido alterado. Laura conta que o jato era de Maya e que ele voltou em novembro de 2018, que foi quando o projeto Adam tinha acabado de ser publicado. A mulher acredita que Maya deu alguma dica para a sua eu mais jovem, para aumentar sua fortuna. Ela conta que a mulher deve ter visto e colocado um explosivo no jato. Por isso, Laura teve que viver sua vida naquele tempo. Mais tarde, a mulher diz que eles precisam impedir que a viagem no tempo seja inventada para salvar o futuro. O homem responde que se fizerem isso, eles não irão se conhecer. Mas Laura afirma que o que viveram vai ecoar dentro deles e ela acredita que irão se reencontrar. Neste momento, um sinal começa a apitar, avisando que alguém está se aproximando. Laura manda que eles vão até seu jato, enquanto ele ganha tempo. Adam tenta negar, mas acaba obedecendo sua esposa. Na despedida, Adam diz que a ama e Laura responde que é por isso que sabe que ele vai encontrá-la. Os dois Adams saem, enquanto Laura se prepara para atrasar os invasores, pegando armamentos e explosivos. Adam diz que precisa que o menino acione a nave, pois ainda está machucado. O menino começa a discordar, mas concorda quando descobre que o plano do homem é encontrar o pai deles. Enquanto isso, Cristos chega até onde Laura está e inicia um confronto. Neste momento, Maya aparece em sua nave e questiona onde Adam está, quando uma outra nave decola. Sorian dispara contra a outra mulher. Cristos, pilotando a nave, começa a perseguir o jato de Adam. Maya se comunica com Adam, dizendo que a nave só permite um salto. O homem pergunta para o garoto sobre o que vai fazer e ele manda que continuem. Eles voam até o espaço e conseguem acessar o buraco de minhoca, realizando o salto. Lois, pai de Adam, está dando uma aula. Quando os dois Adams entram na sala e observam seu pai, o Adam adulto avisa ao menino para não contar ao pai sobre a morte dele. Durante a aula, Adam faz um comentário sobre o assunto da aula e quando termina, questiona se ele é Adam e o menino corre para abraçar o pai. O professor pergunta a ele se eles vieram do tempo e também pergunta por que o Adam de 12 anos está lá. O menino conta que o Adam adulto precisou dele para pilotar o jato. Lois diz para o homem que ele não deveria estar ali, que não deveria estar em nenhuma linha do tempo. O professor continua a dar um sermão, enquanto o homem pede que ele escute. Adam o acerta com um soco, que revida. Lois continua falando que deve haver protocolos de onde ele veio. Mas Adam diz que isso não importa mais, pois Sorian já alterou o fluxo do tempo. Os três vão até um hotel, onde Lois começa a falar que a humanidade não poderia ter esse poder de interferir no fluxo do tempo. Adam diz que é por isso que devem desfazer a criação da viagem do tempo. O professor começa a falar sobre as consequências deles estarem ali, mas o outro diz que ele deve parar de agir como um cientista e ser um pai, pois o Adam mais novo ainda precisa dele. Após isso, Adam adulto sai do quarto. No quarto, o professor diz que precisa ir para casa e vai embora. Enquanto isso, Sorian encontra a sua eu mais nova para contar que Adam está prestes a destruir os planos e tudo que elas se esforçaram para construir. No lado de fora do hotel, o menino vai até onde seu eu mais velho está e diz que sabe porque ele odeia o pai. Ele fala que é porque o pai morreu, que ele se forçou a odiá-lo, porque era mais fácil do que sentir saudades. O garoto começa a contar sobre a convivência com o pai, que acredita que o amado mais velho tenha esquecido. O menino diz que é mais fácil sentir raiva do que ficar triste. No outro dia, os Adams estão andando na rua e o menino pergunta como irão destruir a viagem no tempo. O homem diz que irão explodir tudo. Eles colocam o plano em ação e, para isso, utilizam um sistema de comunicação. Adam adulto se aproxima do prédio. Um grupo de homens com armadura de metal o cerca. O homem chama o menino, que está controlando um drone com a utilização de luvas e um visor. Ao verificar a situação, o menino diz que eles não querem brigar. Fala ao homem que ele deve olhar nos olhos deles e sorrir, como se estivessem esperando a vida toda por isso. Posteriormente, deve se ajoelhar e acertar um soco nas partes íntimas deles. O homem briga com o garoto, que usando o drone, acerta uma parte do grupo e Adam adulto começa uma briga. Neste momento, dois carros se aproximam. O menino acerta um deles. O outro está se aproximando do Adam mais velho, quando o veículo o atinge. Lois sai desse carro. Adam adulto e Lois começam a discutir. O homem pergunta o que o cientista está fazendo ali, que responde que ele não vai conseguir sem sua ajuda. O professor diz que destruir o acelerador de partículas não vai funcionar, mas eles devem destruir a numeração que está em um processador no subsolo da empresa, dizendo que é essa operação matemática que permite viagens. Enquanto isso, uma nave se aproxima de onde o garoto está. Os homens chegam até o processador. O professor conta que se eles tirarem o disco rígido, onde se encontra a operação matemática, pode ocorrer uma de duas situações. A primeira, o acelerador continuará funcionando, mas não poderá ser programado para viagens no tempo. A outra opção é que ocorra um evento catastrófico, destruindo todos ao redor. Eles tiram o disco rígido. Neste momento, as duas maias chegam. A mulher diz que ela financiou o trabalho dele, e isso pertence a ela. A mulher mais velha manda que Adam entregue o disco, mas ele se nega. Neste momento, a mulher pega o Adam mais novo e aponta uma arma para ele. Adam adulto começa a enrolar e pisca para o seu eu mais jovem. O menino afasta a arma da mulher, que dispara atingindo o processador, comprometendo o sistema. O processador começa a atrair todos os objetos de metal, arrastando inclusive os capangas de maia e as luvas do jovem Adam. Antes de um deles ser arrastado, um dos caras de armadura agarra o Adam mais novo, e eles são levados juntos até o processador. O sistema de segurança é ativado, e as portas do subsolo se fecham. Cristos tenta pegar o disco rígido de Adam. O professor chega ao computador para tentar resolver a situação, enquanto Adam mais velho luta com Cristos. O jovem Adam utiliza suas luvas para escapar do capanga. Ao se libertar, ele pega uma arma do futuro e tenta ajudar o outro Adam. Mas Cristos dá um soco no jovem, voltando ao confronto com um outro homem. Cristos consegue imobilizar Adam, quando um objeto grande, atraído pelo processador, o acerta. O objeto atinge o processador, comprometendo o sistema, que aciona uma ordem de evacuação. Maia mais nova pega uma arma, e a seu eu mais velha exige que os homens entregue o disco. A mulher está relutante, então a mais velha toma a arma e diz para Lois que teve que matar a esposa de Adam duas vezes para garantir o projeto. Por isso, poderia atirar nele. Mas o professor e a mulher atiram. Porém, o processador exerce uma força atrativa no projétil, e a bala acaba acertando a Maia mais jovem, fazendo com que a outra mulher desapareça. Neste momento, as portas começam a se fechar, e eles correm, saindo do subsolo no último segundo. No caminho de casa, Lois afirma acreditar que eles desapareceriam assim que a viagem no tempo fosse destruída. Mas Adam acredita que demora para as viagens se ajeitarem. Eles vão até a casa, e Adam adulto diz que precisam contar algo para o professor. Mas o homem diz que já sabe, que soube assim que os viu. Ele afirma que sente muito por não estar no futuro com eles, mas que não pode saber como vai acontecer, pois eles não podem alterar o passado. Eles se abraçam, e o menino diz que precisa dele, mas o pai diz que ele ficará bem. Depois, os três vão ao lado de fora da casa para brincarem com uma bola de beisebol. Neste momento, o Adam adulto diz ao mais jovem que Laura disse que pode fazer um eco, e se isso acontecer, pede ao garoto que dê um abraço na mãe deles. Durante a brincadeira, os dois Adams desaparecem. O menino Adam chega até a cozinha, e sua mãe está organizando um documento. O menino diz que seria mais fácil se os documentos estivessem organizados na internet. O menino está saindo para a aula, mas antes de ir, ele vai até sua mãe e a abraça. Anos depois, na faculdade, Adam está na aula, quando Laura entra na sala e senta ao seu lado. Os dois começam a conversar e se apresentam. Durante a conversa, ele diz que ela está no lugar errado, e se oferece para levá-la ao prédio certo. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se gostou dessa história, deixe nos comentários para sabermos o que está achando. Te vejo no próximo Recap! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho